E aí galera, tudo bem? Hoje é terça-feira. Vamos iniciar os nossos vídeos de Revo do Mirage 2000C, essa maquinona que tá aqui na tela, pessoal. Ontem, segunda-feira, eu montei a missão e fiz um teste pra vocês verem como é que ela vai ser. Então, hoje é terça-feira, tem vídeo, quarta-feira tem vídeo, quinta-feira tem vídeo, sexta-feira tem vídeo e sábado também vai ter vídeo de reabastecimento aéreo do Mirage 2000C na skin da Força Aérea Brasileira. Então, vamos deixar de conversa. Estamos no mapa do Cáucaso. Só eu mostrar, só conferir as coisinhas lá pra não dar bobeira, pessoal. Essa aqui é aquela missão que eu criei ontem. Peraí, só conferir um negócio aqui. É, deixa eu ver a maquinona aí, ó. Com a skin da Força Aérea Brasileira, matrícula 4049. Vamos ver aqui. Eu vou estar com 6 mil libras. É, funciona o seguinte, todo mundo sabe que os modelos de voo da Raziban podem carregar tanque de combustível vazio. No caso aqui, eu vou carregar dois tanques vazios. Quando, quando eu encher, quando eu encher o tanque interno e os dois tanques internos, eu vou ter 13 mil libras. Só que lá dentro da aeronave, ela não é registrada como libra e sim quilogramas. Dá 6 mil, 300 e poucos quilos de combustível. Eu vou mostrar pra vocês lá. Só conferir se as informações aqui estão certas, pessoal. Exato. Deixa eu ver aqui. 251 é o rádio. Presete 55Y. Igualzinho eu mantei ontem. Beleza. Está certinho. Mirage 2000C. Vídeo de reabastecimento aéreo. Hoje é terça-feira, pessoal. Vamos começar os vídeos no mapa do Calcuso. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Bora lá. É, só ajeitar no banco aqui, pessoal. Só zerar esse bingo aqui, senão quando a aeronave estiver lá em cima, ele gosta de ficar me atrapalhando. Beleza. Essa luz aqui é do freio de mão. Aqui, ó. Eu estou com... Agora eu estou com 3.160 quilos de combustível. Isso dá mais ou menos 6.900 libras. Como vocês podem ver, aquilo é contado em quilo. 3.160. Quando eu encher, quando eu encher os dois tanques externos e o interno, essa leitura de combustível aqui vai para 6.300 e alguma coisa. 6.000 quilos de combustível. Copiou? Beleza. Bora lá. Só pegar um preset aqui. Preset 16. Preset 16 é o da base aqui. Pera aí, pessoal. Só fazer um negocinho rapidinho aqui. Call key. Enfield 1-1. Request taxi to runway. Park and brake. Ah, já está em... Acho. Enfield 1-1. Call key. Aperta taxi to runway 9. Obrigado. Call key. Enfield 1-1. Request take off. Park and brake. Alô. Ué, o que que foi? Call key. Enfield 1-1. Request take off. Ué, beleza. Vou assim mesmo. Tô indo, pessoal. Tô indo. Pera aí. Mirage 2000C. Essa aqui é a máquina da semana, pessoal. Vamos fazer Revo só com ela aqui, agora. Tô meio enferrujado, mas eu vou usar ele aqui só para os Revo, viu, pessoal? Então não adianta fazer pergunta aí, não. Eu comprei essa aeronave aqui só para fazer Revo. Na verdade, eu comprei essa aeronave por saudosismo. Aqui no céu de Goiás, só passava Mirage. Agora tem gripe. É, os caras estão tudo chique. Antes era só Mirage. Agora é só é gripe. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Tudo ok. Espera aí. É só ele apontar ali para não estragar o vídeo aqui, pessoal. Aguarde um instantinho. Já já vamos começar o reabastecimento. A máquina. Mirage 2000C. Vamos fazer um Revo com ele agora, pessoal. Primeiro nós temos que decolar, né? Aqui no DCS é assim, é tradição. Todo mês de julho nós começamos, durante todo mês, fazendo vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Só que tem aqueles vídeos e os vídeos. Não tem ninguém que gosta só de já começar no ar. Eu, se não decolar, não tem graça. E deu sorte que eu ia dar uma partida aqui. Só que eu estava enferrujado demais e eu esqueci. Um monte de coisa. Falei, não vou pagar mico, não. Já vou sair com a aeronave ligada. Vamos fazer um Revo aqui no mapa do Cálcasa. Deixa eu ver a aeronave tanque lá. Beleza, já está na rota. 16 mil pés. Já, já a gente chega lá, pessoal. Calma aí, gafanhoto. Paciência. Aqui é o DCS. Aqui não é joguinho de tiro, não. Vamos fazer quase o procedimento, né? Vamos ver se ele autoreza. Deixa eu aproveitar e configurar o negócio aqui para eu ganhar tempo. Espera aí. O Tacan. Espera aí. Cadê? 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 55 Y. O Tacan. Eu já vou colocar o Tacan aqui para facilitar a minha vida. Y. Vai, Mouse. Vai, Mouse. Passa vergonha não, filho. 55 Y. 55 Y. Vou deixar ele desligado. Para quando eu subir, eu ligo ele. Calma, Benzinho. Essas mulheres temperamentais são foda. Bora lá, pessoal. Bora lá. Vamos subir. Só dar um zoom aqui. Beleza. Bora lá. Vamos desligar esse radar aqui. Não vou usar ele. Vamos, amiga. Vamos subir. Vamos subir. O pessoal está... Está todo mundo da frita ali doido para ver o vídeo de reabastecimento. Mirage 2000 C. Mapa do Cáucaso. Vamos começar o reabastecimento, pessoal. Vamos subir aqui rapidinho. Posso subir, né? Já estou autorizado, né? Alinhar aqui. É mesmo? Certinho, amigão. Deixa eu ver. Está tudo ok. Ok. Bora lá. Vamos subir. Vamos subir. Reabastecimento aéreo. Mais combustão ligado. Sobe, barata. Máquina no céu. Máquina no céu. Beleza. Vamos diminuir isso aqui com esse tanque de combustível. Ele não gosta muito, não. Deixa eu ver o rádio aqui, pessoal. Presete e vinte. Ops. Vamos ver onde está o nosso amigo. Deve estar por aqui, filho. F6. F1. Ah, hoje é o Marcos, né? Está na área, Marcos? Beleza. Dezessete mil pés. Velocidade média de aproximação, trezentos e noventa. Beleza. Vamos ligar o tacão aqui agora. Já colocamos a frequência. TR. Ops. E aqui. TAC. Ele está à nossa direita. A treze milhas. Eu acho. Deixa eu subir aqui, pessoal. Vou virar para a minha direita. E vou subir. Dezessete mil. Para quem não se lembra, é aqui, ó. Que libera o bocal aqui para reabastecimento. E para quem não se lembra mais ainda, o Mirage reabastece com sonda. Ali, ó. Aquela cestinha que fica aqui na frente. É. Dezessete mil pés. Ele está à minha esquerda aqui, viu? Na verdade, ele está bem aqui perto, filho. Perto até demais. Cadê ele? 0.9. Cadê ele? Cadê o oi de águia? Talvez não. Deixa eu apontar para lá. Espera aí. Espera aí. Ah, ele ali, ó. Está vendo aqui no mouse? Deixa eu já ligar a sonda aqui, que senão eu esqueço. Estranho. Beleza. Sonda ligada. Cadê ele? Está ali. Está ali. Está ali. Deixa eu ver o que precisa mais aqui. Esse aqui está na posição. Beleza. Ele é bem aqui no mouse, ó. Vamos falar para ele que não está aqui. Não vai adiantar nada, né? Mas vamos falar. Espera aí, pessoal. Só dá um jeito nesse banco aqui. Opa, é para cima. Beleza. Ele está fazendo a curva dele. Se não falha a memória. Olha lá. Estamos com 2 mil quilos de combustível. Vamos colocar 6 mil. Vai demorar um pouquinho, viu, pessoal? Eu tive que fazer uma reconfiguração dos controles aqui do Mirage, que ele estava aparecendo baratas soltas, assim. Não podia pegar no mancho aqui, que ele ficava balançando, que nem... Vamos dar uma freadinha aqui, senão a gente passa, né? Aí, está curvando mesmo. Para facilitar a minha vida. Mirage 2000C, fazendo vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Só afastar esse banco aqui. Vai ser moleza. Eu acho. Considerando os outros vídeos, viu. Rapaz, fui fazer os vídeos de reabastecimento do F-16. Foi uma canseira, filho. Eu acho que... Eu acho que até o final do ano eu vou ter de refazer eles, filho. Os controles, eu acho que o problema era os controles, filho. Nossa, sério. Eu bati duas vezes no avião tanque, filho. Nossa, que vergonha, filho. Uma vez. Uma vez destruí o tanque. Hi, 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 hi. Olha lá, pessoal. Deixa eu fechar a boca aqui. E o caboclo está fazendo a curvinha dele lá. Vamos aproveitar que ele vai pegar uma reta. Espera aí. E falou 270, né? É, filho. Esse freio aqui, freio mesmo. Beleza, vamos aproveitar que ele está na reta aqui. Naquele escama, é... Pega um ponto de referência e não olha para o sexto, pessoal. Só pega um ponto de referência. Não pode olhar para o sexto. Senão você cavoga. Dizendo um coronel da força aérea, né? O cara que falou, não foi eu, não. Esse aqui é o KC-135. Opa, liberou. Vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar. Leve-se bem. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível. Visão periférica, não olha para o sexto. Acha um ponto de referência aí e aponta para lá. Aqui é sexto, pessoal. Não é igual o F-16, não. E olha que o F-15 é do mesmo jeito, hein? Está até imaginando, olha, que ele chega, filho. Deixa eu tentar conectar ali, pessoal. Nessas horas tem de ser sangue frio, com o dezoito. Visão periférica, não olha para o sexto. Acha um ponto de referência. É o que os caras falam. Lembre-se bem. Visão periférica, não olha para o sexto. Vai devagarzinho que você chega lá. Ele está em uma reta aqui de 50 milhas. Quando ele chegar lá na frente, ele vai fazer uma curva e voltar de novo. Beleza, pegou. Geralmente, você vai soltar uma vez ou duas. Isso acontece, viu, pessoal? Isso é normal. Aqui é o DCS. Essa simulação aqui não é 100% no sexto, não, viu? Lembre-se bem. Mantenha ele apertado no mancho aqui. Toda hora ele vai voltar para trás. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível. Vamos aproveitar que ele está na reta aqui, 50 milhas. Depois ele faz uma curvinha, faz outro, mais 50 milhas. Se ele não encher até lá, a gente fica grudado que nem meleta aqui. Descesso hoje. Mirage 2000, serré, abastecimento aéreo. Estamos no mapa do Cáucaso. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível. Combustível. Hoje é terça-feira. Ontem, segunda-feira, eu fiz o vídeo de montando a missão, pessoal. Se você quiser ver como é que eu montei essa missão, dá uma olhada lá. Acesse o link do meu canal aí, na descrição e procura lá. Mirage 2000 C Revo, edição de vídeo ou edição de missão, né? Qualquer coisa assim. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível, pessoal. Visão periférica, não olha para o cesto. Acha um ponto de referência e fica quietinho aí, de preferência. Deve ser bem, na medida que ele vai enchendo o tanque, ele vai se afastando do cesto. Se você pegar um ponto de referência, você vai ver isso. Você aperta um pouquinho, mantém, e aí ele começa a voltar para trás. Ele começa a ir para trás, né? Aqui é porque ele está numa reta, filho. Olha lá, ele voltando para trás. Aí você dá outra apertadinha. Mirage 2000 C Reabastecimento Aéreo, aqui no mapa do Cáucasus. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível. É, 50 mil, eu acho que dá para rebastecer ele. Eu ia tirar, botar o oi ali embaixo, mas não vou colocar, não. Estou querendo soltar esse aqui, não. O trem está fácil demais. Quando está fácil demais, assim você desconfia. Beleza. Obrigado, amigão. Olha lá, 6 mil quilos de combustível. 6 mil e 300. Arredonda a nota aí. Ah, desliga isso aqui e volta para a nave. Prontinho, pessoal. Vai com Deus, amigo. Eu vou para casa. Prontinho, pessoal. Fizemos o nosso dever de casa hoje. 6 mil quilos de combustível. Primeiro révo da semana. Ontem, segunda-feira, eu montei a missão. Hoje estou fazendo o primeiro vídeo. Deu para pegar aí? Não tem muito o que ensinar, não, pessoal. Mas qualquer coisa, pergunte aí. O objetivo do vídeo é incentivar, pessoal. Todo mundo sabe que isso aqui é canseira. Leve-se bem. Eu uso o Mirage só para o saudosismo. Não uso para combate nem para jogar bombinha, não. É porque eu gosto desse modelo. Eu sempre quis voar ele. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, pergunta aí. Mas naquele esquema. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Dá o dislike, mas o principal. Compartilhe o vídeo, por favor, pessoal. Sabe como é que o YouTube, né? Além de compartilhar, assina o canal aí. Não custa nada. É só apertar esse botãozinho aí embaixo aí. Valeu, fui. Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Força aérea brasileira. Tchau.